Nossa, tá caindo o vale, meu Deus, o Maquina na frente E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, eu tava de olho nos vídeos aí e a Supercell, o Clash of Clans, soltou um vídeo 360 do Clash of Clans, rapaziada Hoje eu quero com vocês assistir pela primeira vez este vídeo usando este óculos que eu ganhei do YouTube Isso mesmo, em uma das festas do YouTube eu ganhei este óculos, nem parece, né? É uma caixinha, é um óculos aí sustentável, vamos dizer assim Você monta o óculos e ele fica perfeito pra você poder ver, assistir o vídeo 360 Sentindo na pele o que seria essa experiência 360 Rapaziada, então vocês vão acompanhar comigo essa experiência, assistindo a minha reação E vendo todos os ângulos dessa zoeira deste vídeo da Supercell Bom, então bora lá Bom, rapaziada, eu vou montar aqui o óculos então Então vamos lá, tô tirando aqui, ó Tirei a capinha, vem assim, olha as lentes que eu falei pra vocês E aí é uma engenhoca doida aqui, né rapaziada? Você tem que abrir aqui, pá, e montar ele direitinho Da forma que eles ensinaram lá pra mim Então vamos lá, vamos montar aqui da forma que eu me lembro aí que era E vamos ver aí como vai ser essa zoeira Rapaziada! Então vamos lá, já tá pronto o nosso óculos, ó Já tá aqui certinho o óculos desse jeito E aí eu vou colocar a cara aqui e aqui na frente vai tá o meu celular É isso mesmo, eu coloco o celular aqui, fecho e aí por aqui eu assisto o celular no modo 360 Ficou uma... hum... VR, né rapaziada? A realidade é aumentada Então vamos lá, vamos assistir aí juntos essa zoeira É isso aí rapaziada, vamos lá! Cê é louco! Olha lá, tô no... eu tô no corredor, né? Eu tô no... eu tô no corredor Eu tô no porco, tô em cima do porco, ó Ó, tem os corredores aqui dos lados também, ó Cara, que doideira, olha lá Vários corredores Ó, o cara não tô ganhando aí comigo aqui Tem uns atrás de mim também Eita, tem uns servos aqui, mano Cê é louco! Tem uns servos lá em cima, mano Vixe mali, onde eu tô? Pera aí, vamos lá Tem uns servos... ah, tem uma vila ali, mano Tem uma vila, vamos subir Vamos subir Cê é louco! Nossa, uma bomba! Cê é louco, as bombas do morteiro, mano Nossa, pegou um ali no maluco Nossa, tá caindo o maluco Meu Deus, uma crê na frente Cê é louco, tem um... Caralho, alguém bárbaro, mano Cê é louco Olha, é o morteiro aqui, ó É o morteiro O corredor tá pegando a morteiro ali, ó Vamos lá, vamos lá Nossa, mano Estamos nos curando, rapaziada É a cura Meu Deus Pegamos uma bola, Jesus Tô voando Meu Deus Ó o meu corredor Nossa, meu parceiro tá aqui comigo Gente, olha lá Tô caindo no maluco Clash Royale Clash Royale Nossa Olha isso, esquerdo, gigante Meu Deus Rapaziada Vocês viram isso, cara Meu Deus do céu, cara Tô arrepiado, irmão Tô arrepiado O negócio é muito real, cara Quem não teve essa experiência Assista, cara É muito louco mesmo Cara, dá pra você ver tudo Eu tava me sentindo Em cima do porco mesmo Na hora que eu subi na Que eu peguei a armadilha E me jogou a mola Cara, que loucura Eu comecei a ruar E eu falei Nossa Você não sente as pernas É muito louco realmente Na hora que eu caí no cachoeira Eu colhei pra cima Um esqueleto gigante Na minha cara, mano Muito top Muito top mesmo, rapaziada Bom, essa foi a minha experiência Assistindo com o óculos De 360 Que eu ganhei do YouTube Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curto Esse vídeo um pouco diferente E, cara Agora eu vou ficar na expectativa Esperando aí Uma versão do Clash Royale Então é isso, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Se você curtiu E quero que eu traga outros vídeos A respeito Da mesma forma, rapaziada Tem muitos vídeos 360 Se você curtiu E quer que eu assista todos eles Com esse meu óculos Que eu ganhei do YouTube Já deixa o like aqui embaixo Comenta aí Assiste o próximo Assiste o próximo Assiste mais um Manda o link Que eu vou assistir com vocês Beleza? Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido esse vídeo Tamo junto Esses dois vídeos que estão aqui do lado São os dois últimos vídeos do canal Se você não viu ainda O YouTube não tutificou Já clica aqui pra se inscrever Aqui do lado Na bolinha E clica nos vídeos Pra poder assistir E deixar aquele like Comenta aqui embaixo Pra aparecer no Momento Salve Tamo junto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau